Então quer dizer que você quer montar um Ryzen aí baratinho né, um Ryzen PCzinho de entrada para poder rodar todos os jogos atuais e não sabe qual uma configuração aí com custo-benefício acessível aí para comprar neste fim de 2024 e no começo de 2025. Neste vídeo eu vou estar passando aí duas configurações bem legalzinhas aí né, para quem quer comprar aí o seu Ryzen, seu PCzinho de entrada né, na plataforma Ryzen M4 que com certeza ainda você vai conseguir aí expandir né, futuramente para um processador até mais forte. Vou passar um kit aí de placa mãe e processador e vou indicar aí algumas placas de vídeo para vocês poderem usar aí com esses kits, beleza? Lembrando a todos que nós temos uma comunidade aí de promoções no Telegram né, se você quer ter os melhores descontos aí sobre as suas peças de hardware e videogames ou eletrônico, eu vou deixar o link passando no QR Code acima ou também aqui na descrição do vídeo. Ah, e é claro, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, vamos passar aqui para a placa-mãe né, vamos começar pela placa-mãe do processador né, esta placa-mãe eu indico aí vocês comprarem uma placa-mãe da Soyo né, uma B550M, essa placa-mãe também é vendida no Brasil né, da Maxam e também tem a da Nuri né, são placas muito similares e essas placas aí podem tancar aí e aguentar aí até processadores né, com TDP mais alto né, com Ryzen com TDP mais alto, até o Ryzen 5700X3D por exemplo né, se você quiser fazer um upgrade aí do seu processador, com essa placa-mãe você vai conseguir fazer esse upgrade, beleza? Essa placa-mãe é bem completinha né, ela vem aí com todos as entradas e as saídas principais né, de uma placa-mãe né, básica, como pode se ver aqui na imagem né, dos portos USB 3.0, quatro portos USB 2.0, placa de rede Ethernet, placa de som, saída HDMI, saída VGA, saídas antigas aí de coisas paralelas né, que já são antigas aí, para mouse e teclado bem antigo né, mas se você precisar usar né, você já vai também ter essa opção aí com essa placa-mãe. Ela é uma placa bem completinha, você só consegue colocar aí dois slots de memória nela né, mas geralmente com dois slots de memória acaba ficando mais rápido do que você colocando quatro tá, isso se você não colocar em Quad Channel né, no caso, em Dual Channel dois slots aí vai acabar ficando até mais rápido, temos também um slot aí PC Express 16X né, mas essa placa-mãe por ter o chipset B550M, ela traz aí o PC Express né, já da geração 4.0 tá, então você já vai ter aí a performance a mais né, tanto para NVMe's né, se você for por um NVMe de geração 4, ou também para placa de vídeo né, você já vai conseguir aí acompanhar aí né, essa placa de vídeos e NVMe's mais parrudos aí, mais fortes né, tem um desempenho bom com esses dispositivos. Então ela realmente é uma placa-mãe bem legalzinha assim, e que tá com o valor médio aí ó, dos 400 reais aqui no AliExpress né, o valor médio aqui de 600 reais no AliExpress, só que com cupom de promoções esse valor baixa tá, diminui bastante, e eu vou colocar outras opções aqui também no descrição do vídeo né, todas as opções que eu achar aí mais baratas eu vou colocar aí para vocês tá, mas essa placa-mãe da Soya aqui, a B550M, é uma boa pedida né, é uma placa que vale a pena ficar de olho aí nessas próximas Black Fridays né, que estão chegando aí né, a gente ficar de olho bem rápido nessa placa, beleza? Temos outra placa-mãe aqui também que é top né, que é essa Asus TUF, ela já é uma A520, mas ela tem um VRM bem parrudo, então ela consegue tancar aí tranquilamente processadores bem fortes aí na linha Horizon né, do DP mais alto, ela é uma placa muito boa mesmo, é excelente, e essa placa-mãe no caso já vem até com Wi-Fi ó, aí nós temos duas opções né, dessa A520 né, que é ela sem Wi-Fi, está saindo aí em torno de 600 reais, e com Wi-Fi está saindo 630 né, já são eu, se fosse comprar realmente eu iria nessa com Wi-Fi né, e se você precisar usar a rede sem fio né, ela já vem com uma ótima aí conexão de rede sem fio, ao contrário da outra placa-mãe que a gente viu né, que é vendida no Aliexpress aqui também aqui no Brasil né, a gente já pode ver que o dissipador dessa placa já é bem mais com as parruas dos dissipadores ó, tem dissipadores no chipset, ela já tem entrada aí para 4 módulos de memória né, então é uma placa realmente show de bola, VRM muito top mesmo, é uma placa que tanca qualquer Ryzen aí né, da linha 5000 né, tranquilamente, e tem um excelente custo-benefício, e é claro que com essas promoções aí da Black Friday, provavelmente esse preço vai baixar um pouquinho né, então a gente tem que ficar aí de olho né, pra ver se a gente consegue achar essa placa com o melhor valor possível, porque é uma placa aí excelente para você poder expandir né, colocar qualquer processador Ryzen aí que você estiver querendo. O único ponto negativo que eu vejo nessa placa aí né, é que o circuito de som né, já é um pouquinho antigo né, podia ser um circuitinho de som um pouquinho melhor, e o slot PC Express ele é 3.0 em X16, isso pela limitação aí do chipset né, então é as únicas coisas assim que eu vejo que são pontos negativos aí para essa placa mãe, beleza? Para mim é um dos melhores custo-benefícios aí né, que pode te entregar aí no Ryzen AM4 né, realmente dá para você montar um PC top aí, topzera com essa placa mãe. E os processadores que eu tenho para indicar para vocês aí né, se caso vocês querem montar aí um PC já com uma placa de vídeo off-board, vocês podem optar aí pelo Ryzen 5 3600 né, que já é um processador aí de seis núcleos e 12 threads né, ele tem 65 watts de TDP, então quase não vai esquentar quase nada né, vai esquentar bem pouco. Ele tem 32 MB de memória cache, ele tem uma frequência aí no seu processador de 3.6 GHz, e o muito interessante é que ele também dá suporte aí a PC Express 4.0 em X16, então você pode combar aí com a sua placa-mãe né, no caso aquela B550 e colocar aí, deixar ela toda com PC Express 4.0 em X16 para ter a compatibilidade né, com essa plataforma aí né, poder aí comprar aí um NVMe mais rápido né, de quarta geração. Esse processador é usado né, esses processadores do AliExpress são usados, mas processador é uma coisa que dificilmente vai te dar, vai dar defeito né, demora muito para um processador dar defeito, eles foram feitos realmente para durar bastante tempo, então é um excelente custo-benefício aí o Ryzen 5 3600. Lógico, se vocês encontrarem eles também no Brasil, também é uma ótima pedida aí né, para um PCzinho de entrada né, que você não quer gastar tanto assim né, para montar o seu kit Ryzen. Mas lembrando que para fazer um combo aí com esse Ryzen você vai precisar comprar aí uma placa de vídeo né, e eu vou deixar aí algumas placas de vídeo também aqui na descrição do vídeo né, que eu acho que fazem aí uma um bom equilíbrio aí com esses processadores que eu estou passando para vocês, beleza? Agora outro processador que eu indico para vocês, se no caso vocês não tem dinheiro para comprar uma placa de vídeo no momento, é comprar um Ryzen 5 4600G. Esse processador aí também é excelente tá, e ele está custando aí na Kaboom atualmente 700 reais, só que em promoções você já vê esse processador com um valor bem mais baixo né, em média de 500 reais, 550, até 400 reais eu já vi ele em promoções. Então é uma coisa que você tem que também ficar de olho aí, principalmente aí na Black Friday né, ficar de olho nesse processador. Se você tá querendo montar aí um kitzinho né, um PCzinho Ryzen aí de entrada, e não quer gastar aí com a placa de vídeo no momento né, então esse PCzinho aí com Ryzen 4600G vai te atender muito bem aí, até mesmo se você quiser colocar uma placa de vídeo aí mais parruda né, não vai dar tanto gargalo aí com as placas de vídeo né. Esse PCzinho também, esse processador aí também não esquenta tanto tá, ele, o TDP dele é de 65 watts, ele tem aí 6 núcleos e 12 threads, e consegue chegar aí no max boost né, do processador, até 4.2 GHz né, o seu clock básico do processador é de 3.7 GHz, o seu cache L3 é de 8 Mega. O único ponto negativo que eu vejo assim, desse processador, é de ele vir aí com o PC Express né, 3.0 em vez do 4.0. Certo que assim galera, você não perde tanto desempenho assim né, se você colocar uma placa de vídeo 4.0, é tipo 1%, 2%, não vai perder tanta coisa assim né, mas acaba perdendo. Então se você quer montar aí um PC com PC Express já 4.0, dê uma olhada em outros processadores tá, mas esse aqui realmente é um ótimo processador melhor assim pra você montar aí seu kitzinho né, seu PCzinho de entrada aí na plataforma Ryzen né. Então pode ser que seja interessante você pegar aí talvez uma B550 né, começar com esse processador e depois passar para outro processador mais parrudo aí, talvez um 5700X 3D né, um 5800X, depende dos valores né, que vai estar aqui no Brasil né. Atualmente, o melhor custo benefício para jogos, na minha opinião, é o 5700X 3D, pois ele entrega muito aí performance, FPS né, em jogos competitivos né. realmente ele vai cuspir aí frames né. Então, pelo valor dele, ele entrega muito né, então é uma ótima pedida aí de upgrade né. Agora placas de vídeo, eu vou deixar algumas placas de vídeo aí na descrição do vídeo, mas aqui nós temos uma gama muito grande né, de placas né. Inclusive, se vocês quiserem ver outras placas de vídeo aí né, usadas né, ou mesmo novas, eu vou deixar passando aí no vídeo né, outros vídeos meus né, sobre placas de vídeo, indicando aí placas de vídeo né, desde a do Full HD até o 4K né. Aí vai depender aí do seu uso né, para a sua placa de vídeo né, e o quanto você vai estar disposto a gastar né. Mas placas de vídeo boas aqui para esse kit Ryzen né, se forem placas de vídeo novas, é uma 4600 né, uma RTX 4600, uma RTX 4070, dependendo da resolução, não vai ter gargalo né, dependendo dos gráficos, etc. É uma RX 6600, uma RX 7600, uma RX 7700, aí vai depender aí do nível gráfico que você quer atingir aí né, nos seus jogos né. Então, se vocês quiserem ver de maneira mais detalhada esse tipo de coisa, eu vou deixar outros vídeos meus aqui no canal né, em que eu explico aí, falo sobre as melhores placas de vídeo para você comprar no momento. Beleza? E aí galera, gostaram do vídeo? Vocês tem aí algum PC né, montado com essas peças Ryzen aí? Vocês já montaram algum PC com essas peças? Qual que é o desempenho desse computador? Que placa de vídeo você usa nesse combo? Diz aí para mim no campo dos comentários, você acha que eu deixei passar alguma informação neste vídeo aí relevante? Diz aí também no campo dos comentários, nós vamos adorar aí que você deixe aí a sua opinião sobre este vídeo. Beleza? Lembrando a todos que nós temos uma comunidade no Discord, se você quiser bater papo sobre hardware videogames ou eletrônica, o link está na descrição do vídeo. Temos também um grupo de promoções no Telegram. Neste grupo eu deixo as melhores promoções aí que eu coleto aí diariamente né, semanalmente, e vou botando todas neste grupo. E eu vou deixar esse link né, o link deste grupo passando aí no QR Code acima, ou também estará aqui na descrição do vídeo. E agora, como eu sempre tenho que fazer né, eu sempre falo para vocês aí os próximos vídeos que vocês podem assistir aqui do canal. Então, se você é um cara que quer saber mais sobre o Ryzen né, está montando o PCzinho Ryzen aí, quer saber mais sobre o Ryzen, eu tenho uma playlist que eu estou fazendo de vídeos né, estou atualizando ela de pouco em pouco, em que eu falo tudo sobre o Ryzen, quais são os melhores Ryzen do momento, quais são os melhores Ryzen com vídeo dedicado do momento, os melhores Ryzen para você trabalhar né, do momento. E eu vou deixar essa playlist passando aí à esquerda do vídeo. Agora, se você precisar limpar o seu PC Gamer aí e não sabe como fazer isso, eu tenho uma playlist show de bola. Nela eu coloquei vários vídeos excelentes aí com técnicas fantásticas aí, que os maiores técnicos do Brasil de hardware utilizam tá, e que são segredos aí guardados por eles até as sete chaves. Muitos desses segredos eles vendem até em cursos tá, e eu disponibilizei para vocês aí de graça. Então, se vocês querem assistir esses vídeos e aprender mais aí sobre limpeza de peças, nós temos vídeos aí de limpeza de mousepad até você limpar aí o gabinete completamente né, fazer uma limpeza aí premium na sua placa de vídeo. Tem tudo isso nessa playlist. E eu vou deixar essa playlist passando aí à direita do vídeo. Para a tristeza da nossa audiência e para a felicidade da nossa concorrência, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!